Se preparem aqui ó! Poxa! Isso é o Maia! Que coisa mais fascinante aqui só gente! Temos aqui iniciando nossa caminhada e a beleza dessas planas! Isso aqui é uma caminhada... Caminhada o que Val? Relaxante! Estou passando aqui embaixo dessa árvore maravilhosa! Contato com a natureza! Olha pessoal! Olha só! Olha só! Olha só gente! Olha! Olha! Essa é a natureza! A natureza! Nós temos um casal ali! Não consegue focar nele! Olha só! Isso é a natureza! Pessoal estamos aqui em São José do Belmonte! Sítio Vázia! Vamos ver se tem algum sonhinho! Pelo aqui! Estamos iniciando essa caminhada! Minha esposa está ali na frente! Uma caminhada... Uma caminhada... Rural! Uma caminhada... Que nós estamos buscando a saúde! E olha só o que nós encontramos ali em cima! Olha pessoal! Olha só! Está escondido ali! Não tem como ver mais! Pulou! Que coisa mais linda minha gente! Isso aqui é a paisagem aqui do nosso interior! São José do Belmonte! Esse aqui é o filme para que vocês possam contemplar a natureza! Eu vejo muitos filmes! Ou melhor! Vídeos! Pessoal na França! Na Espanha! Itália! Portugal! Jerusalém! Pessoal filmando! Andando assim! Filmando a natureza! Isso aqui nós temos uma roça! Linda! Não sei quem é o dono! Aqui passa um riacho! E eu estou trazendo isso aqui para vocês! Justamente porque... Quero que vocês contemplem! Essa natureza aqui! Na minha terra! Aqui de São José do Belmonte! Em torno de uma hora de caminhada! Vamos fazer aqui porque... Toda tarde! Nós buscamos... Paz de espírito! Nós buscamos saúde mental! E também a saúde do corpo! Saúde... Física! E assim vamos filmando! Curtam aí comigo! Olha aqui ó! Mais dessa roça! Estamos aqui no mês de junho! 27 de junho! Veio um carro ali! O carro acabou de passar! Como é? Na beira do riacho! Daqui a pouquinho estaremos chegando! Aqui passa a moto! Aqui passa a moto! Aqui próximo a cidade! Cinco quilômetros! Olha só minha gente! Olha aqui esse cavalo lindo! Pastando! Esse aqui é um pequeno riacho! Esse aqui é um pequeno riacho! Isso aqui é uma égua né? Pequeno riacho! Isso aqui que nós estamos trazendo para vocês! com exclusividade! Nessa caminhada nós falamos de tudo! Comentamos como foi o nosso dia! Comentamos sobre trabalho! Família! Falamos de projetos! O que mais? Trabalho né? Escola trabalho! Sou professor! Sou psicanalista! A gente vai conversando e vai contemplando o belo! Temos aqui uma roça de milho! Que o milho já não está verde! Mas tenho certeza que o dono! Ele vai colher! É! Não foi colhida ainda! Estou vendo que a espiga! Ainda está aqui no pé de milho! Uma roça muito grande! Em outros momentos nós passamos aqui! Era nítido o que vai o cheiro? Do milho verde! Do milho verde! O cabelo de milho! É o que do milho vai o cabelo? É o cabelo da espiga! É como uma flor! É a flor do milho! E o cabelo da espiga ele exala um cheiro muito bom! E com esse cheiro muito bom a gente ia curtindo! Ia sentindo! Só lembra clima de São João! É muito bom! Porque lembra a nossa infância! Quando estávamos com nossos pais! Nossos avós! Família! Reunida! Quadrilha! Pamonha! Comidas de milho! Comidas típicas! Aqui do Nordeste! A gente se divertia bastante! Que bom! Que bom que eu posso! Que eu posso estar aqui! Também que eu posso mostrar para vocês! Apenas apreciem! Você que está na sua casa aí! Deitado na cama! Deitado no sofá! Um momento bem descontraído! Após um dia exaustivo! Eu deixo aqui o som natural! Desse aqui eu não estou usando nesse vídeo! Microfone! Não estou usando não! É o som natural do celular! Por que? Eu quero que vocês captem! O som dos pássaros! Minhas pegadas! Captem o natural! E agora continuando aqui! Olha só minha gente! Existem umas árvores lindas aqui! Um ambiente um pouco mais verde! Parece aqueles filmes! Aquelas florestas grandes! Mas esse aqui é o sertão de Pernambuco! Contemple! Olha o ninho aqui minha gente! Eu não sei que pássaro fez esse ninho! Mas no meio da estrada! Isso é um pé de que Val? É Angico! É Angico! Pé de Angico! Uma árvore aqui sertaneja! Uma árvore sertaneja! Olha o tronco dela aqui! Isso aqui é um pequeno riacho! Sobre vegetação rasteira! Que vegetação é essa? Não conheço! Sobre vegetação rasteira! Ali atrás temos mais uma! Uma mata! Um local! Bem bacana! Se vê! Quando eu sempre passo aqui! São roças de pessoas aqui! Eu sempre vejo! Tem algumas pessoas aqui! Elas mexem com! Ou pescam! Vou conversar um pouco aqui com elas! Boa tarde! Tudo bom! Estavam pescando! Muito bem! Estou fazendo um vídeo aqui! Pode gravar vocês! Vai colocar na internet! Vocês vão aparecer aqui no Brasil todo! Tudo bom! Como é que vocês estão? Estão bem! Como é seu nome? É deus! Estava pescando! É deus! Pescou muito! Foi nada! Tem como mostrar para nós aí! Tem! É deus e? Cícero! Cícero! Eu conheço isso de algum local né Cícero? Não sei! Conheço de algum local! É isso mesmo! O cara mostra na comatã aqui! Mas menino! Se preparem aqui! Poxa menino! Isso é um maio! Que coisa mais fascinante aqui! Rapaz! Vocês vão sair no YouTube aqui! Vão sair para o mundo todo! Brasil não! Mundo todo! Que coisa! Olha o tanto de peixe aqui pessoal! Agora aqui! Rapaz! Vamos lá! Está se mexendo ainda! Espera aí rapaz! Espera aí! Olha só! Vamos filmar elas aqui agora! Agora aqui! Eita menino! Olha só minha gente! Rapaz! Tem mais aqui ó! Mais aqui! Tá poxa! Rapaz! Aqui! Quantos quilos mais ou menos hein? 5 a 6 quilos! 5 a 6 quilos! 5 a 6 quilos! Rapaz! 5 a 6 quilos! Vocês colocaram mais! Foi hoje ou foi ontem? Foi hoje! Foi agora! Quase agora! Quase agora! É rápido! E é rápido assim! Tem muito assim! Rapaz! É para vender ou vocês comerem mesmo? Para comer mesmo! Para comer mesmo! Os colegas vão engordar! Vamos! Ah! E um peixinho desse assado ou frito ou cozido! Combina com o que tanto assim? Tipo da gente mesmo aí! Combina com o que? Ah! Não bebe não! Não bebe não! Ah! Muito bem ó gente! Ele não bebe! Olha só! Meus amigos! É Deus né? É! É Deus e Cícero! Mas rapaz! Que coisa boa! E tem mais ali gente! Olha só! Esse aqui é o Mai né? É! É o Mai aqui que a gente chama ó! Esses caras aqui vão sair aqui no Youtube! Muito bem! Que coisa maravilhosa! Ó pessoal! O Cícero aqui dizendo que já assistiu o meu canal! Que coisa boa! Gente! E vocês moram aonde aqui? Não! Ele mora na Vila né? É! Que coisa boa! Mora na Coab? É! Eu moro ali perto também! Eu moro lá na Coab! Gente! Isso aqui é uma palestra aqui com o pessoal da Roça! O pessoal aqui de Belmonte que trabalha! Trabalha em Roça também? É! Eu trabalho em tudo né? Em tudo aqui! Muito bem! Apoio minha gente! Muito obrigado aí! Um abraço! Valeu viu! Um prazer aí! Manda um joinha aí! Diga o pessoal o que? Para se inscrever! Diga aí! Se inscreva aí no canal! Se inscreva aí no canal do rapaz aí! É no canal! Ivano Moraes! Ivano Moraes! Isso! Certo! O nome do canal é Amálgama Sertão! Amálgama! Diga aí! Amálgama! 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 Sertão! 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 Sim! Eita! Vou voltando aqui! Me chamou aqui! São! Os pássaros na água! Nem vi aqui né gente! São! Olha só! Olha! Isso é importante mostrar a vocês aqui! Pássaros grandes! Já se foram! Sei que seria bom! Vamos retornar aqui! A Vaival lá na frente! Me espere aí! Gente! Agora eu quase que ia rindo! porque a dificuldade de falar o nome do meu canal! Meu Deus! Eu penso que... Vocês colocam para mim! Digita aí! Amálgama Sertão! Gente! Amálgama! Eu vou revelar agora! Nunca revelei! Mas agora eu revelo! Vaival! O que é que significa amálgama? Ela fez e não sabe! Mas amálgama... Significa... Mistura! Mistura! Por que mistura? Observe que a imagem do canal... É algo como quem esteja se misturando! Por que? Porque nesse canal eu posso postar de tudo! Claro que eu estou focando um pouco mais agora... Nessas paisagens! Mas amálgama significa mistura! Por isso que é um pouco difícil! Mas vocês coloquem aí! Amálgama Sertão! Vamos gravar as coisas do Sertão aqui! Olha só! Olha só! Olha só pessoal! Explica agora! Que é um caburé! Coruja! Coruja! Aqui nós temos a casa deles! O que é que tem aqui? O buraco dele! Tem um ali minha gente! É um filhote! Um filhote? Poxa! Vamos ver que dá para vocês verem aqui! O que dá para ele querer avançar aqui! Sobre nós! Bem escondidinho ali! Ainda mais aqui! Sai fora daquele jeito para a mãe não chegar aqui! A mãe fica bem agressiva! Nós estamos indo! Relaxe! Essa caminhada tem de tudo minha gente! Sempre encontramos pessoas aqui no caminho! Pessoas amigas! Conversam conosco! Muitas vezes nos dão frutas! Aprendemos muitas histórias! Ganhamos milho! Compramos milho! Casas construídas! É um local de paz! É um local de descanso! Muitas pessoas moram na cidade! E vêm para cá! Para curtir! A galinha ali! Na frente! Olha só! Tem um pássaro cantando muito bonito! Não sei se vocês estão ouvindo! Vamos lá! Vamos curtindo aí! Cala! Olha pessoal! Casa aqui muito linda! Fazenda! O povo trabalhador! Seu Genesi é? Sia. Seu Genesi! Olha que linda aqui pessoal! Olha só! Trepadeira! Trepadeira! A entrada aqui da chacra deles Eles moram aqui Eles estão aguando o capim Olha que lindo Como é que funciona aqui O barulho Da água aqui no capim A gente tem um poço Tem um cachorro aqui O que é seu nome? Tudo bom Não vai morder não, eu estou vendo que é mansinho Olha só, estão ouvindo? A água são aqui Do capim Já estão Estão colhendo essa safra aqui Estão aguando porque isso aqui vai Gerar mais vida Está só começando aqui a nossa caminhada E esse barulho aqui É água aguando o capim Olha aqui, corre batendo em mim aqui Opa, molhou Tudo bom meu jovem? Está bom Eu estou gravando aqui Primeira Olha aqui Cole uma parte do capim Essa parte aqui é mais nova Aquela parte ali é um pouco mais velha Estamos aí Estamos aí colhendo Caminhada bem boa Seu genesse Agricultor aqui Dialogando Outra roça aqui O capim aqui ainda é novo Está se criando Foi cortado Está se criando É pessoal Pareceu um pouco aqui Com As pessoas que moram aqui Vamos continuar Nossa caminhada aqui O sol Quase se pondo Uns quatro e pouco da tarde A caminhada é assim Palestrando Conversando E o que mais Val Caminhada E caminhada E caminhada Uma região muito boa Que é chamada de que Essa região aqui Nós estávamos na várzea Lá Agora é o que aqui Boa vista Eu não estava lembrado Estava lembrado Boa vista Aqui na Boa Vista Mais roça aqui Essa aqui é a Gessé É Gessé Esse ano aqui Da rotação Geraldo Geraldo Seu Geraldo Seu Geraldo Esse lado aqui É a roça De seu Geraldo E do lado de cá Nesse capim verdinho aqui Seu Genesse Cada um com a sua roça Que é a estrada Que vai para muitas chácaras Chácaras de aluguel E o bom O bom é que a gente está aqui Curtindo esse caminho Curtindo essa Paisagem E praticando Atividade física Esse capim aqui é novo Minha gente Olha só Está lindo Brotando Ou broiando Como a gente fala aqui Que é a mesma coisa A linguagem Do sertanejo Eu acho que a piqueta Aqui é Com As pessoas Para poder Molhar o capim Aspergir Aguar o capim É a vida aqui Do Do agricultor Aqui no sertão De Pernambuco Olha o Lula Olha o Lula Vamos gente Vou virar um pouco aqui Para o sol Sol linda Vamos curtir aqui Vamos lá Vamos lá em cima Vamos para cá É vamos Está um local aqui Que vocês vão ver mais Mais coisas Mais chácaras O crujo voando Deixando aqui O som ambiente Para vocês Curtirem um pouco Aqui é a vida Na roça Aqui mais na frente Estão fazendo Um loteamento De chácaras Organizando Essas chácaras Para vender Tem muita gente Já querendo comprar O bom aqui É que É um local Produtivo Um local Lindo Um local Que o subsolo É muito rico Em água Ali em cima Tem um poço Que o dono Desse poço Ele falou que O poço Dá 30 mil litros De água Para vocês terem Ideia Como o subsolo Aqui é Riquíssimo Em água Fazendo aqui Fazendo aqui A curva Verdade Tendo aqui Mais uma casa Curva Vou gravar Até o final Não vou gravar O retorno Não Para o vídeo Não ficar tão longo Mas aqui Tendo aqui Mais uma casa Que lindo Aqui também Nós temos Olha aqui Tudo maravilhoso Essa casa Essa casa Aqui É o que Pessoal Vamos ver aqui 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 é a Boa Vista Chegando aqui No oásis Tantas árvores Tantas árvores Um local Muito lindo Muitas casas Os pássaros Aqui Aqui Temos aqui Temos aqui De passagem Esses coqueiros Aqui São antigos Esse aqui É um local Um sítio As pessoas moram Aqui Faz muito tempo Alguns moradores Algumas casas Essa aqui Era uma escola Antiga Boa tarde Olha só Aqui É bonito Ambiente É uma escola Antiga Olha o pessoal Aqui Essa outra chácara Ali Ali tem uma ema Uma eram duas Uma ema Que ela vinha De vez em quando Aqui Uma ema Mesmo Na frente Tem um jumentinho Um jerico Ou um jegue Ou um asno Ele está correndo Medo da gente Olha lá Olha o medo dele Tudo terras Muita terra Animais Aqui é Meu Belmonte Vamos curtindo Daqui Vamos contemplando Essa beleza Mais roça Essa casinha ali Pessoal Ali por trás É uma chácara A famosa Chácara de árvore Chácara belíssima E qualquer dia Eu venho filmar Aqui para vocês Mais coruja Voando Muitas corujas Por aqui Tem alguma aí Buraco dela ali Na frente Ali atrás Nós vamos até o riacho Vamos retornar Mostrar o riacho E lá iremos Encerrar o vídeo Vamos ver Se ocorre Alguma aventura Daqui Para chegar lá Porque sempre Tem algo Eu Moro aqui Em Belmonte Desde o ano 2012 E descobrimos Esse local Esse ambiente Fazer caminhada Depois que descobrimos Aqui Esse local Essa aqui É a chácara de árvore Começamos a fazer Caminhada Aqui E até hoje Estamos vindo Para aqui Fazendo caminhada Tendo contato Com a natureza Eu digo a vocês Com certeza Isso é uma Das melhores formas De aliviar o estresse Eu não vou O que mais Acalmar Esse pássaro Aqui Esse é o som da natureza O gado Vizinho Chegando ali Uma roça Com muitas plantações Ele que gosta Do verde Onde ele é Seu Zé Ele é agricultor Também é taxista E ele planta De tudo aqui Isso aqui Também é a roça De capim dele Ele plantou Mangueiras Pé de manga Apenas contemplando Aqui Ele é taxista Nas horas vagas Seu Zé Aqui Ele fez um plantio De milho Um tempo Essa roça Aqui Milho Que ele é Bem ligeiro O milho Quero ser um pequeno Milho alho Como se chama Olha aqui Chegando ali Mais uma Uma chácara Olha aí Pessoal Aqui Um bodinha ali Cheiroso Não diga isso aí Não Porque esse bode Aqui O cheiro dele Esse fedor dele Aqui é um pai De chiqueiro Uma casinha linda Acho que é um bode Acho que é o bode do São Pedro Me parece Viu Ah não Mas ele está fedendo muito Ih é Meu Deus Eu estou sentindo aqui Meu Deus Olha gente Que Que linda Casa Casa Olha só Sua paisagem linda Que flores lindas Olha só Olha só Hę Tudo . Fui. Cuju. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegar nós não O pessoal ali Aí fez uma casinha de taipa Tijolo com Tipo uma rocinha Mais roça aqui Vamos aprendendo aqui a curtir Esse ambiente fascinante Tudo muito lindo Continuando aqui Nós vamos ter mais uma Uma folia de Macaquinhos ali São aí Estão só aqui ó Ó Eles subindo aqui ó Pessoal Tem vários aqui ó Estão fazendo a festa Isso é o que a gente encontra no caminho Mais uma revoada Olha É realmente Essas coisas assim A gente tá postando Para que vocês possam ver O sal belo Essa roça aqui Hoje ela está Não está plantada Mas ela Já foi alugada Tem muita melancia As pessoas alugam aqui Melancia Outra roça aqui mais na frente Muita macaxeira Não sei Tem um barulho de uma máquina ali Não sei O que é que estão fazendo Sei que os agricultores Estão trabalhando bastante aqui Foi um ano bom de inverno Essa planta ali é o que? Essa planta grande Pede tamboril Pede tamboril minha gente Um pé bonito Estamos descendo aqui mais E o Jack está Pensando que nós estamos perseguindo ele Mas não Estamos apenas Passeando Ele está nervoso Não estamos perseguindo ele Estamos andando normalmente Essa roça aqui ao lado Era muita macaxeira Macaxeira mesmo Era mandioca não Macaxeira Plantaram bastante Em determinado tempo Agora não cultivam mais Estamos chegando aqui ao fim Estamos chegando no riacho É uma andada boa Uma andada aqui Em torno de quarenta minutos De caminhada Mais quarenta voltando Quase uma hora e meia De caminhada Na volta nós vamos correr Estou meio preguiçoso Vou ver Mas o bom é que Toda vez após uma caminhada A nossa mente fica aliviada Dá uma paz Eu vou chegar ao mais No mais silêncio possível Aqui no riacho Para que vocês percebam um pouco O silêncio aqui desse riacho Vai lá Vamos ver E aí Somos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembre-se desse caminho que muitas vezes parece solitário Mas existe muita vida Os pássaros correm por aqui e eles cantam Não é um canto solitário É o canto da natureza Porque aqui sim existe vida E de tempos em tempos As águas banham Cada raiz As águas banho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto